Gravação iniciada. Senhores, boa tarde. Vamos retomar os trabalhos. Sessão de julgamento da tarde do dia 4 de junho. Nós vamos começar o colegiado mais uma vez completo, conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco, conselheiro Douglas, conselheira Débora e conselheiro Sávio e eu, Carlos Alberto. Vamos iniciar esse trabalho da tarde com o processo de número 240. É o único processo da tarde para o qual a sustentação oral é registrada. É um processo de minha relatoria. Só um minutinho que eu preciso abrir aqui. Contribuinte Marcos Trombeta. Todos prontos, senhores? Pronto. Vamos lá. Se é um processo de crédito tributário decorrente de alto de infração de pessoa física, relacionados à omissão de rendimentos, não comprovação de origem de valores creditados em conta bancária e submetido, o contribuinte tomou ciência, apresentou impugnação, foi submetido ao privado da DRJ, que a DRJ fez uma retificação e deu para assiar o provimento apenas para fazer uma correção nos cálculos efetuados. O contribuinte foi cientificado por edital. Eu vou logo no cerne da questão, porque não adianta a gente ficar, até perder o tempo discutindo questões que são menos relevantes para o processo, para o deslinde do processo. O que ocorreu nesse caso é que o contribuinte foi intimado por edital após tentativas frustradas de intimação por via postal da conclusão do julgamento do DRJ. E o contribuinte, por conta de não ter sido localizado, foi feito o edital, três tentativas pelos Correios, foi feito o edital, e naturalmente ele não tomou ciência, não apresentou nenhum argumento, não apresentou recurso após a ciência formalizada pelo edital. O procedimento de dívida é quando, então, o contribuinte, em algum momento, ele pediu cópia do processo, recebeu cópia do processo, e aí ele apresentou um recurso voluntário, basicamente questionando, querendo que fosse considerado tempestivo, alegando a irregularidade da intimação por edital, e essa inscrição administrativa foi cancelada, o processo é retornado para a fase administrativa, para avaliação do recurso contribuinte, já que há previsão que, ainda que o intempestivo, o CARF julgaria a intempestividade, e o contribuinte trouxe ainda, em um momento posterior, apresentou um aditamento à sua peça, tratando de outras questões que não tinham sido trazidas no bojo da impugnação. Questões como, já havia a cotitularidade, que o outro cotitular não foi intimado, enfim, então isso ele traz em outro momento, ok? Então, eu vou, eu vou, basicamente, o argumento, a questão é essa, né? Inicialmente, o contribuinte, e aí preciso ressaltar também, que ele tinha um provimento judicial para não ter os seus dados verificados pela Receita Federal. E o Ministério Público fez um outro, uma outra ação judicial, em que conseguiu essa quebra de sigilo, e compartilhou essas informações com a Receita, e a partir daí que foi gerado o lançamento. Então, por exemplo, uma das questões questionadas, pelo que o contribuinte reclama, é exatamente a utilização de respeito, vou botar, entre aspas, desse provimento judicial anterior. Mas, enfim, eu vou passar para os senhores, para o vídeo, da sustentação oral do contribuinte, em alguns instantes, por favor. Naturalmente, se forem necessários maiores esclarecimentos, eu leio até o voto todo, o voto todo está com todo detalhamento, a questão é que me parece que o cerne da Celeuma aqui, ele reside nessa intimação do contribuinte por edital, que ele reputa como ilegal, como irregular. O contribuinte é representado pelo seu polissor Flávio Ricardo Ferreira. Sr. Presidente, Sr. Relator e demais julgadores, boa tarde. A presente sustentação, ela vai ser dividida em três partes. A primeira parte vai tratar do objeto, do julgamento, que está em discussão. A segunda, dos fatos relevantes, que devem ser levados em consideração no julgamento. E, por fim, a terceira parte vai tratar dos argumentos sustentados pelo recorrente para combater o crédito tributário, objeto do presente feito. O recorrente pede licença também para ressaltar que todos os fatos alegados na sustentação, eles podem ser confirmados mediante consulta a um memorial que foi enviado na semana passada, no qual há referência às folhas que comprovam esses fatos. Então, havendo a necessidade dessa confirmação, pede-se, então, que o memorial citado seja consultado. Bom, quanto ao objeto em discussão, trata-se de crédito tributário formalizado via autoinflação em dezembro de 2005, envolvendo o imposto de renda pessoa física dos anos calendários de 1999 e 2000, que teve como fundamento a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Em relação aos fatos relevantes, a autuação, ela alcançou depósitos em três contas bancárias do recorrente, sendo duas em que duas contas que eram mantidas pelo recorrente com outras pessoas. Uma conta no Banespa, que ele mantinha com a esposa dele, e outra conta no Bradesco, a conta número 41-460, dígito 3. que figuravam também como cotitulares, Luiz Ismael Neto e Paulo Alcídio Bandina, que o recorrente comprovou nos autos. A despeito da existência dessas contas com cotitularidade, os outros cotitulares não foram intimados na fase que antecedeu a autuação para comprovar a origem dos depósitos. Além disso, o recorrente, quando da constituição do crédito tributário, ele tinha uma decisão judicial num processo gerado por uma comandade de segurança, que ele impetrou, processo 2004-61-05-010-892-5, da terceira vara da Justiça Federal de Campinas, que foi proferida a decisão que impedia o acesso a estratos bancários do recorrente. No entanto, o Fisco Federal teve acesso a esses estratos por meio de outro processo, processo 2005-61-05-00-1880-1, que tramitou na primeira vara criminal na Justiça Federal de Campinas e foi instaurado por uma ação movida pelo Ministério Público Federal. Na visão do Fisco, a autorização concedida nesse outro processo superava o óbice da decisão que favorecia o recorrente. Por isso que a autuação com base em muitos depósitos aconteceu. Além disso, o recorrente engenheiro civil e administrador de construções de terceiros, ele apresentou a comprovação dos depósitos feitos na conta, que eram valores depositados pelos donos das construções. No entanto, isso não foi levado em consideração. E, por fim, a autuação, apesar de calcada apenas em omissão de rendimentos, aplicou uma multa de ofício qualificada de 150%. Outro fato relevante foi a intimação da decisão recorrida, que foi por edital. A intimação por edital aconteceu depois que não foi possível a intimação postal, porque nas três tentativas feitas não foram encontrados recorrentes ou residentes no domicílio. Isso aconteceu no período do horário comercial, em que o recorrente e os familiares dele estavam trabalhando e, por isso, ausentes do domicílio, e a despeito de o fisco poder viabilizar a intimação pessoal, porque tinha o telefone e o e-mail do recorrente que poderiam ser utilizados para viabilizar essa intimação pessoal. quanto aos argumentos sustentados pela recorrente para combater o crédito tributário, cabe, em primeiro lugar, a recorrente questionar a intimação por edital. Ela foi adotada de forma inadequada, porque as tentativas da intimação postal foram feitas no horário comercial, no período em que não havia ninguém no domicílio do recorrente, porque todas as pessoas que moram no domicílio estavam trabalhando. Caberia o fisco, tendo a informação do telefone dele e também do e-mail do recorrente, viabilizar a intimação pessoal, bastando entrar em contato com o recorrente. Isso não foi feito, foi adotado diretamente a intimação por edital. Então, por isso, ela é nula e deve ser considerada intimação do contribuinte no momento em que ele teve acesso aos autos quando obteve a cópia do processo administrativo após a decisão recorrida ter sido proferida. O segundo argumento a ser sustentado pelo recorrente é o mais relevante porque ele fulmina por completo o crédito tributário. Ele diz respeito à nulidade do autoinfração originário que constituiu o crédito tributário por ter desobedecido uma ordem judicial. como ressaltado o autoinfração ele foi lavrado após o fisco ter acesso aos extratos bancários do recorrente dos exercícios dos anos calendários de 99 e 2000 no entanto existia uma decisão judicial que beneficiava o recorrente por força de uma ação movida por ele que impedia o acesso a esses extratos pelo fisco federal para constituir o crédito tributário. No entanto o fisco ele teve esse acesso porque obteve esses documentos por meio de outro processo só que esse processo ele foi em outra esfera foi na esfera criminal foi por uma ação movida pelo ministério público então esses documentos eles só poderiam ser utilizados naquela esfera no que estava sendo tratado no que estava sendo pedido naquele processo e só beneficiava só favorecia o titular da ação que moveu o processo que não era a União Federal na qual faz parte a Receita Federal então por isso o lançamento de ofício que constituiu o crédito tributário ele é nulo porque ele realmente desobedeceu uma decisão judicial e cabe ressaltar que essa decisão ela vigorava na época da fiscalização na época também da constituição do crédito tributário era uma decisão liminar que depois foi confirmada em sentença e só foi cassada muito tempo depois no julgamento em segunda instância então naquele momento ela vigorava e impedia o acesso aos extratos bancários a despeito disso o lançamento ele teve esse acesso e constituiu o crédito tributário com base nesses documentos então ele é nulo então o crédito foi constituído indevidamente bom o terceiro argumento diz respeito a decadência e ele atinge especificamente a parte do crédito tributário que trata do imposto do ano calendário de 99 como a autuação ela formalizou a exigência vinculada a omissão rendimentos caracterizadas por depósitos bancários de origem não comprovada de acordo com a súmula 38 do CARF o fato gerador do imposto ele é considerado ele ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário então 31 de dezembro de 99 e como esse imposto foi declarado e pago o imposto considerado devido pelo recorrente foi declarado e pago por ele de acordo com o que está comprovado nos autos ele está sujeito ao prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação então o Físico Federal nesse caso tinha até 31 de dezembro de 2004 para formalizar o lançamento mas só o fez em dezembro de 2005 então a decadência atingiu essa parte do crédito relativo ao imposto do ano calendário de 99 bom o quarto argumento sustentado pelo recorrente está relacionado a falta de intimação de cotitulares e contas bancárias em que foram feitos os depósitos bancários considerados não comprovados esse tema ele também é objeto de súmula do CARF a súmula número 29 por força do que ela estabelece pelo que está pelo entendimento consagrado nela os cotitulares eles também na fase que antecede o alto de inflação eles têm que ser intimados para ter oportunidade também comprovar a origem dos depósitos no entanto isso não foi feito no caso do julgamento principalmente em relação a conta número 41 463 no Bradesco os outros cotitulares que não declaram junto com o recorrente eles não foram intimados para comprovar a origem dos depósitos então por força do que estabelece a súmula devem ser excluídos os depósitos dessa conta da base de cálculo da exigência que acabou formalizada o quinto argumento alegado pelo recorrente está relacionado às provas que ele juntou nos autos com o intuito de afastar a presunção do artigo 42 da lei 9.430 o recorrente ele exerce ele é engenheiro civil ele exerce a atividade de administração de construções de terceiros isso também era de conhecimento do físico ele juntou documento que comprovava que os depósitos eram valores depositados pelos donos das construções no entanto isso não foi considerado na decisão no julgamento de primeira instância e então o recorrente ele postula que que esses documentos sejam levados em consideração no presente julgamento e havendo necessidade inclusive com determinação de diligência para afastar a presunção e portanto a omissão que gerou a exigência o último argumento sustentado diz respeito a multa aplicada pelo auto inflação originário está em desacordo com a súmula 14 do CARF como a exigência do presente processo está centrada apenas em omissão de rendimentos não cabe a qualificação da multa não existe acusação de fraude que justificaria a qualificação da multa então a multa aplicada deve ser reduzida para 75% encerrando a nossa sustentação pede-se então que o recurso voluntário seja declarado tempestivo e por isso conhecido em razão da anulidade da intimação da decisão recorrida e que ele seja provido para afastar totalmente ou pelo menos reduzir o crédito constituído pela infração originária então senhores é a questão que me parece que deve absorver maior energia nossa aqui é só essa questão da do conhecimento porque os demais temas são temas de mérito para eu avaliar qualquer um qualquer um deles eu precisaria conhecer do recurso voluntário para para então manifestar meu entendimento sobre 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 a questão então vou começar com lógico por essa preliminar que é a preliminar mais relevante e vou fazer a leitura aqui uma leitura bastante rápida até porque o meu último processo meu último e o único processo que eu tive que eu tive assim um trabalho maior aqui no curso aqui da relatoria mas vamos lá eu a defesa eu trago aqui as afirmações da defesa e vou direto para as minhas considerações que eu coloco ali sintetizadas as razões da defesa eu digo que é necessário tratar uma legislação que rege o tema vou corrigir isso aqui e cito aqui o 70235 e como se viu agiu de forma acertada a administração tributária ao promover a ciência do contribuinte por edital após frustrada a intimação postal enviada para o endereço fornecido pelo contribuinte para fins cadastrais não procede o argumento de que a intimação poderia ter sido enviada por meio eletrônico já que tal medida só poderia ser adotada se fosse expressamente autorizada pelo contribuinte bem assim se houvesse como comprovar a entrega os contornos práticos e normativos da intimação por meio eletrônico sofreram alterações significativas com a edição da MP449 posteriormente convertida na lei 11.941 e ainda assim para fim de cientificação é necessária a comprovação da entrega do domicílio no domicílio do sujeito passivo o que não seria possível se a intimação fosse nos idos de 2008 encaminhada para o e-mail constante do sistema da Receita Federal da mesma forma não se poderia exigir do Fisco que agindo de maneira estritamente impessoal conforme determina a Constituição Federal efetuasse a ciência da intimação ou o convite para o comparecimento pelo telefone afinal não é isso que determina a legislação tampouco seria possível atestar a ciência ao contribuinte por absoluta falta de amparo legal não me parece incrível que o contribuinte acredite que poderia ser procurado em sua residência fora do horário comercial já que este é o horário em que atua tanto as unidades de atendimento do Fisco como a empresa responsável pela intimação postal por fim antes de ressaltar que a despeito da correção e da regularidade da intimação digitalícia o conteúdo do presente processo foi franqueado ao contribuinte em atenção a pedido de vista formulado em 1 do 4 de 2008 conforme folha 423 nesse sentido ainda que por uma eventualidade fosse reconhecida no presente julgamento a regularidade da emissão digital frise-se que não que não apresenta qualquer mácula haveríamos de considerar como data da ciência o momento em que o contribuinte teve visto aos autos o que demandaria o reconhecimento de que ainda assim o recurso voluntário foi formalizado intempestivamente então nesse sentido eu rejeito a preliminar faço só aqui uma consideração que a competência desse conselho está restrita às manifestações relacionadas contrárias à decisão de primeira instância e afirmo aqui que a competência legal dessa coisa para se manifestar em processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa que neste caso encerrou-se com a não formalização tempestiva do recurso voluntário o que atribui às conclusões dos julgadores de primeira instância caráter de definitividade no âmbito administrativo senhores são essas as minhas considerações naturalmente eu trago aqui alguma outra colocação se eventualmente superada essa questão superada pelo que elogiado a questão da tempestividade mas o que se vê e o próprio contribuinte afirma é que a intenção dele é que a gente considere como ciência a data não que ele viu o processo mas a data ele viu formalmente o processo mas a data em que ele recebeu o cópia e do jeito que está tudo seria mesmo considerando a data em que ele viu o processo a gente teria que considerar ainda assim o recurso voluntário intempestivo senhores considerações senhor presidente não ele realmente aqui tem a ele pede pela data que ele pegou o cópia 14 de abril aqui mas acho que assim o superado não é essa questão como você falou aqui eu fiquei pensando justamente nisso o que ele disse a data de cópia e tal mas também como é que a gente pode saber se no momento das vistas ele também já no normal quando você tem vistas você consegue ali uma cópia alguma coisa e já tem a decisão ali para você preparar o seu recurso e se a gente tendesse para mais esses quase 15 dias aí é provogar o prazo de dar o prazo recursal o benefício do contribuinte o que eu não vejo é se como com detalhe que no meu sentir a intimação por edital ela foi absolutamente regular isso além dessa questão de edital desculpa pois não pois não Sábio acho que a perspectiva de análise não é nem essa questão do momento que ele teve acesso aos autos a perspectiva anterior foi utilizada de praxe sempre é um dos meios previsto no 23 que foi a situação por via postal questão infrutiva foi aí que foi publicado acho que a perspectiva é por aí não tem como acolher alegações no sentido a minha intimação deveria ter sido feita por e-mail ou por telefone primeiro que não tem essa questão da autorização de que ele estava ali estava de fato autorizando qualquer intimação ou qualquer notificação por parte a respeito no endereço eletrônico e em relação a intimação por telefone como é que haveria comprovação então assim acho que a perspectiva que deve assim ser assinalada como relevante é essa e ainda assim em complemento tem essa questão da vista acho que a questão da vista é só um complemento mas a perspectiva mesmo é essa aí da questão do edital sim conselheiro foi exatamente nesses termos que eu coloco que eu falo e eu friso friso isso de forma bem clara de que ainda que a gente identificasse que frise-se nesse caso não houve mácula nenhuma no procedimento ainda assim restaria restaria intempestível a manifestação do contribuente ademais tem uma outra questão mas seria uma questão um pouco mais pra frente que seria a boa parte desses argumentos trazidos na impugnação no recurso e no aditamento ao recurso e talvez esse até um pouco mais relevante ele além de ter sido aditado bem mais à frente isso foi tema que não foi objeto do não compõe o litigioso fiscal porque o contribuinte não apresentou essa matéria na impugnação mas de todo modo isso é só um a mais aqui que eu estou comentando porque eu não supero a questão da tempestividade da regularidade da intimação por edital que pra mim está regular e que portanto o recurso voluntário é interpestível mais alguma consideração senhores? Daniel como vota? Presidente eu concordo com vossa excelência Rodrigo acompanho também presidente Marita acompanho o relator Douglas acompanho o relator Débora também acompanho Flávio acompanho Marcelo acompanho ok senhores muito obrigado vamos só fazer o apontamento aqui aqui Obrigado. Então, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar a goída e não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Fez tentação oral pelo contribuinte Sr. Flávio Ricardo Jefferson, a BSP-198445. Senhores, concluída esse julgamento, retornamos ao início dessa sessão agora, da tarde, vamos pegar os processos da tarde, temos pendente ainda os três ou quatro processos da parte da manhã. Processo inicial, Francisco Nogueira Guarita, conselheiro. Processo de Rosa Luiz Lorenzo. Conselheiro, por favor, quando quiser. Pronto. Esse processo é tratado de pôr de renda de pessoa física relacionada ao depósito bancário de origem não comprovada. Esse processo, o fato gerador, ocorreu no ano de 97, ou seja, há 23 anos, certo? Contra contribuinte Rosa Luiz Lorenzo Fernandes, de CETEF, tal, foi lavrado o alto de infração e folheiros, tal, relativo ao imposto de renda de pessoa física, 1698, ano e calendário de 97. formalizando a exigência de imposto, implementado no valor de 518.690, correspondente ao imposto de 1.84, 1.14.114, muito proporcional de 75%, 138, e julho de moro de 196, calculada 39, 2003. vou fazer um relato resumido bem rápido para depois entrar no voto em cima quando ela foi autuada em 2003 ela entrou com recurso com impugnação, aliás questionando a decadência por achar que a tarde é caído e também por argumentar também que sobre argumentação genérica que o depósito não eram rendas, essas coisas e ela argumentava que era recaído porque teria que ser usado o artigo 173 do CTN que daria, não, 150 do CTN porque houve pagamento coisa parecida a DRJ ou seja, ela argumentou na incumulação que estaria legal porque estava recaído ou então fez sobre os depósitos a DRJ mantém o lançamento dizendo que não estava recaído e também que ela não comprovou a origem dos depósitos certo aí foi foi ela interpretou interpretativamente ela interpeceu esse recurso voluntário a esta turma que mais ou menos em 2010 foi concedeu que realmente estava decaído e que teria que ser aplicado o artigo 150 do CTN aí por conta de isso a PFN entrou com recursos junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais dizendo que não tinha se aplicado o artigo 173 não estaria decaído a Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou o processo à época dizendo o seguinte que não que não estava decaído porque era para ser utilizado mesmo o artigo 173 e que voltasse o processo para o CAF dessa nossa turma para que se julgara o retorno do processo que não é relacionado à decadência quando o processo retornou da Câmara Superior em vez de encaminhar o processo para cá encaminhar para a unidade que aí o PPGFN entrou com execução fiscal lá no judiciário o contribuinte por conta dessa discussão entrou com a exceção de pré-executoridade dizendo que o processo não estava não tinha tramitado julgado na esfera administrativa pois a Câmara Superior disse que estaria a superar a questão da cadência no entanto tinha que julgar os demais itens aí no caso a PGFN foi desistir da ação judicial e devolveu o processo para que fosse julgado os outros itens os outros itens ou seja no caso a comprovação do depósito ponto aí quando aí foi contribuído para essa turma isso foi em 2019 quando foi depois que aí tudo bem só que a senhora na época ela tinha conta bancária com ela era conjunta com o filho dela um dos dois filhos que ela tinha só que no tempo do processo a senhora foi faleceu aí por conta disso ela não foi mais quem representando ela sendo os filhos dela pronto aí quando a PGFN teve o processo para que a gente julgasse agora simplesmente o filho dela que é que é representando ela entrou com um pedido solicitando que a gente utilizasse a súmula 29 do CAF que diz que no caso do posto bancário quando a conta era conjunta no caso dele que fosse intimado antes da ação fiscal ele também ou seja que não fez isso por conta do recurso voluntário porque na época não tinha essa informação essa súmula do CAF é recente aí por conta disso ele pede que o o autor seja extinto por conta da não intimação do sujeito segundo titular da conta corrente que era seu filho aí vou fazer o relatório é mais ou menos isso certo agora com relação ao voto pronto a decisão aumentou a decadência depois de um bancário de um seu rendimento é repetitivamente houve interposto voluntário certo a decisão dessa turma em março 2010 disse que houve a decadência do imposto de renda com exceção do crédito tributário porque deveria ser aplicado o artigo 150 do CTN o recurso foi provido em março de 2011 a BGFN entrou com o recurso junto a Câmara Superior argumentando exatamente isso argumentando que existe que não é que ser usado o 150 de 163 em novembro de 2013 a segunda Câmara da Câmara de Superrecursos Fiscais referiu o acordo e tal dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional conforme emenda matéria decidida do ETJ na sistema do artigo 143 do CPCI inexistente de pagamento de regra do artigo 173 do CTN o artigo 62A do RICAF obriga a utilização da regra do recurso especial tal concedida na semana do artigo 153 do CPC o que faz com que a ordem do artigo 150 para o CTN só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovar o sentidor fraude de simulação prevalecendo o citando do artigo 173 nas demais situações foram desconsideradas aí ela explica no presente caso não houve pagamento antecipado na fórmula de imposto resumindo a Câmara Superior disse que não estava decaído e ao final acorda acorda o membro colegiado em dar aprovimento ao recurso com retorno dos autos à Câmara de origem para nada eram mais questões trazidos no recurso só que em 27 de dezembro 2013 a contribuinte opus em barro que foi negado agora no lugar de devolver o processo para a turma originária para o julgamento da demais matéria o processo foi caminhado para PIFN para execução em 16 de setembro de 2019 o representante a contribuinte entrou com a ação judicial de exceção de pré-executividade junto à primeira vara sobre a sessão judiciária de Bragança Paulista questionando a execução fiscal nesse recurso exatamente argumentando que o processo não tinha transitado de lugar administrativo em 17 de outubro de 2019 a PGFN emitiu despacho de folhetal solicitando que o processo seja devolvido ao CAF para que seja continuado o julgamento do recurso a luta da contribuinte depois disso foi em 2019 entrei de março de 2020 iniciando sobre o argumento de fato do preveniente o representante contribuinte a folha 433 solicita a aplicação da sessão do CAF número 29 com efeito vinculante onde solicita a anulidade da votação pela falta de intimação da pessoa do cotitulado da conta conjunta certo voto analisando o processo percebendo que o recurso recorrente versava sobre a decadência decidida pelo Câmara dos Parágrafos Fiscais e também sobre a atuação referente ao depósito bancário de origem não comprovado quando ele recorreu nisso em seu pedido final considerando a não intimação do cotitulado da conta corrente o atratante a reconheça solicita que seja anulada a satisfação com base na suma CAF número 29 do ano de 2019 no seguinte termo diante de fato o permanente apresentado a publicação da portaria 29 2019 que tornou mandatória a aplicação da suma número 29 do CAF para a inflação tributária requer se ajudar a pavimenta a recurso tributária para decretar anulidade do auto de infração analisando a folha de continuidade da satisfação a folha 10 temos que no relatório fiscal conforme contatado no cartão de assinatura as contas bancárias é a particularidade conjunta da contribuinte e de seu filho Delfim Fernandes conforme disposto no artigo 42 da lei tal o rendimento considerado como opção de receita deve ser tributado proporcionalmente ao número titular da conta bancária portanto cabe a contribuinte metade do rendimento considerado emitido ou seja do valor total de 1.153.000 o valor de 751.694 na realidade na época de Ansacum o fiscal doante achou que conforme a lei dizia a lei que regia disse o seguinte nesse caso foram duas pessoas divididas proporcional foi o que ele fez o fiscal doante por conta disso chegamos à conclusão do que os depósitos bancários foram inquertados e respeitados as contas em conjunto em nome da contribuinte e seu filho Delfim Fernandes considerando os argumentos do representante da corrente como também o fato de que não consta nos autos qualquer menção a intimação do segundo titular das contas certo e também o emanar assuma o vigilante não temos porque mantemos a atuação nos termos em que foi elaborada devendo portanto a mesma ser anulada pela falta de intimação ao segundo titular da conta bancária assim tendo em vista tudo que com os autos bem como a questão dos fatos de fundamentos legais que entregam o presidente voto por custos e recursos para um breve dar o provimento senhores eu não estou conseguindo abrir o PDF eu também não consegui abrir eu abri a partir do próprio processo eu fui baixar o novo e agora não estou conseguindo abrir o PDF nenhum ei Rodrigo eu também estou conseguindo não Rodrigo eu também estou conseguindo abrir o PDF eu também estou conseguindo desde o caso do nosso colega interior eu não estou conseguindo abrir o PDF também não eu não estou conseguindo também baixei e não consegui ninguém está conseguindo então aí não é problema do teu arquivo não 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 porque porque o presidente eu tentei abrir eu consegui também os outros que você mandou eu consegui abrir só esse que ainda não pois é não eu não consegui também abrir outros não entendeu mas ele estava abrindo normalmente o índice que eu estou conseguindo inclusive não foi esse primeiro caso foi o segundo caso que eu não consegui abrir é tenta abrir de outro colega de outro conselheiro do processo para ver que vocês conseguem já fiz isso aqui consegui não mas no meu caso agora eu não estou conseguindo abrir nenhum nenhum no meu caso não foi isso meu caso também foi isso eu vou ter que reiniciar aqui agora o Guarita ele não a questão da titularidade em impugnação não não eu vou dar mas ele argumenta que até então eu eu não ia dar uma ação não tinha a súmula não é isso? exato a súmula foi de setor depois né pode ter o variante agora o ponto aqui Guarita o objeto da autuação quais são os depósitos são só das contas lá que tem qual titularidade? são exatamente duas contas exatamente nas duas contas os dois são de contas do Varanda somente só dos dois eu levei o processo bem com afim tranquilo uma conta aqui eu localizei o cartão de assinatura onde está o do outro Guarita? é é o relatório diz o relatório diz alguma coisa eu fui menção você tem que ver aqui meu relatório fiscal o que diz mesmo que eles são as duas contas entendeu? deixa eu ver aqui uma coisa mas com certeza o próprio relatório fiscal me assona que eu profimei então mas a questão de não alegar na suma tem previsão legal já tinha previsão legal né? o que? é mas a previsão legal era a receita tinha acesso a mesma previsão legal eu entendia que podia rachar metade pra um metade pra outra assim mas e aí a súmula veio e tornou tornou isso aí uniformizou essa questão então assim o fato dele não ter não ter ter trazido essa questão no momento posterior pra mim não tem problema por conta de ser a súmula e a súmula que chamou a atenção dele um evento superveniente né? agora com certeza era na duas contas eles eu fiz questão de usar com cuidado e realmente era por conta da mãe e do filho só que a mãe veio a falecer há alguns anos os dois filhos consta do relatório conforme constatado no cartão de assinatura as contas bancárias eram de titularidade conjunta da contribuinte seu filho conforme disposto no parágrafo do artigo 42 acrescentando tal 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 os rendimentos considerados como omissão de rendimentos devem ser tributados proporcionalmente ao número de titulares da conta portanto cabe a este contribuinte metade dos rendimentos ou seja o valor de um milhão e tal e o valor será imputado a ela é Guarito aqui está apontando que a fiscalização estava ciente de que tinha que imputar para para esse para o titular é e aí é questão minha a minha sugestão seria no no sentido de converter o julgamento do processo de diligência para que a unidade preparadora apontasse se houve ou se não houve intimação do co-titular é o que a gente tem feito no processo isso pronto é só isso pode falar você agora não é o seguinte na verdade pelo processo deixou bem claro que não foi inclusive no MPF em toda a intimação não tinha não intimação titulada ao segundo ao titular entendeu não tinha não tinha não tem porém no processo que está aberto não tem lugar nenhum não tem então a coisa é não ter intimação no processo não tem 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 foi não inclusive o próprio relator fiscal o auditor autônomo dividiu o seguinte ah não eu só considero a metadela e pronto tipo assim ele nem menciona que intimou o relator que ele tinha feito isso ele teria com certeza informado no relator fiscal ou então ele está no processo ele não fez isso mas aí não tem tipo quando ele diz que vai imputar metade ele simplesmente omite se não falou expressamente estou imputando metade não intimei o outro titular então a gente tem como ter certeza absoluta sabe o que possa ser que ele tenha feito a intimação e o processo comecei separado para o outro lá 50% mas caberia ele ter anessado ao processo essa intimação o IPF que mencionasse o segundo também normalmente eles fizeram isso caberia quer dizer na verdade eu 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 grupo você chegou a fazer pesquisar para saber se esse contribuyente tinha processo no período o segundo caso não o que que acontece isso que você está falando de que ele deveria ter colocado aqui não necessariamente ele deveria ter intimado se não intimou o pela própria pela súmula a gente cancelaria a exigência a questão se ele fez essa essa intimação em outro processo pode ter, por exemplo, ter feito intimação em outro processo e a mãe dele chegada lá e falou, não, era tudo meu igual aconteceu no processo anterior que nós tratamos aqui a tua afirmação ela não se sustenta só nesse sentido de que não está no processo e a gente tem como afirmar que a cotitular não foi intimado tanto é assim que a gente vez ou outra hoje em dia estão menos comuns que esses processos estão ficando, sei lá, menos não é toda hora mais que aparecem, antigamente as que apareciam mais mas eram muito comuns as intimações nossas para as conversões em dirigência para que a gente, para que a unidade verificasse, apontasse se fosse ou não foi feita a intimação do cotitular Eu também estou fazendo a solução no caso Eu não estou falando para você fazer eu estou falando que essa é a minha opinião Entendeu? Naturalmente nós estamos no curso do debate os outros colegas podem também se manifestar sem todo mundo entender que esse caminho é o caminho adequado e você quiser entender também mudar a sua opinião e votar nesse sentido de converter o julgamento no processo de diligência ótimo naturalmente que para isso você não no processo de diligência a resolução você não coloca o teu posicionamento de mérito não tem isso no processo eu quero saber senhores, o que os senhores acham aí? Sávio os demais colegas aí todos Entendo pela diligência, presidente é idêntico a outros casos que nós já analisamos eu acho que é de bom ouvir a gente ter essa certeza Perfeito, alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu só fiquei na dúvida aqui, presidente aqui a cobrança é do total dos 50% é dos 50%? É quase uma parte Realmente é mais prudente baixar a inteligência pelo menos é a minha opinião também Você concorda? Sim Também, Rodrigo, Débora? Concordo 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 Diligência é mais prudente Sim, então transforma isso em uma e vota pela diligência? Sim, vota, vota Essa é a tiraça do ouvido Guarita Então fica assim Resolve os membros do colegiado por unanimidade votem em converter o julgamento do processo de diligência para que unidade preparadora Vamos ver Vamos ver vamos ver se fica bom assim para que a unidade preparadora informe nos autos se foram emitidas as intimações aos contribuintes nesse caso é ao contribuinte ao contribuinte ao contitular ao contitular já faleceu só para dizer contitular das contas bancárias das quais resultou o presente lançamento tá bom senhores? tá ótimo tá ótimo perfeito então ficou assim para que a unidade preparadora informe nos autos se foram emitidas as intimações ao contitular das contas bancárias das quais resultou o presente lançamento próximo processo conselheira Débora, Ana Lúcia Martelota por favor, fique à vontade contrato-se de recurso voluntário a infração é acréscimo patrimonial descoberto nos montantes de 61.786,40 em 31.899 em 44.185,74 em 31.12 em 2.000 a contribuinte apresentou a impugnação a GRJ julgou o lançamento procedente e o repuxo voluntário apresentado nos mesmos argumentos da impugnação na realidade ela só excluiu alguns tópicos em relação mas assim a impugnação ela replica os argumentos da impugnação ela alega preliminar de nulidade da decisão em primeira instância e do auto de impressão sobre o argumento de que falta um paro na ordem jurídica das premissas adotadas no lançamento daí eu trato sobre as questões da nulidade o artigo 59 do decreto 70 e 235 que tanto o lançamento quanto a decisão da primeira instância atenderam os sistemas legais não se verificando a ocorrência de certamento de defesa e se o contribuinte conseguiu apresentar sua impugnação e ainda faz uma testa sendo rediscutida ela diz que não se trata de caso de presunção mas já deixa eu ver quanto ao mérito ela alega que não foram consideradas as disponibilidades mantidas em caderneta de preocupança as doações supostamente recebidas do cônjuge e ainda as disponibilidades financeiras do cônjuge compulsando os autos verificamos que no recurso voluntário o recurrente apenas manifestou sem conformismo replicando as mesmas razões da impriminação porém sem consubstanciá-las com qualquer documentação comprobatória então em relação a esses pontos que ela está questionando eu estou adotando daí os mesmos fundamentos da decisão de primeira instância porque a decisão de primeira instância ela rebate ponto a ponto os questionamentos da contribuinte então em relação às disponibilidades da Moitigas em caderneta de preocupança a interessada reclama que em sua impugnação com relação ao ano calendário de 1999 não foram consideradas as disponibilidades mantidas em caderneta de preocupança junto ao Banerj ao Itaú e a totalidade do saldo bancário de 217,29 de aplicações financeiras no total com os devidos rendimentos de 25 mil em 1944 da mesma forma no Tocante no ano calendário de 2000 não foram consideradas as disponibilidades mantidas em caderneta de preocupança junto ao Banerj o Banco Itaú e a totalidade do saldo bancário de 281 aplicações financeiras junto ao Banerj e aplicações financeiras junto aqui no valor de 126 mil da leitura dos autos de acordo com o relatório fiscal de folhas 121 e 122 observe-se que foram acrescentados atendendo solicitação da contribuinte em janeiro de 99 no Demonstrativo de Variação Patrimonial ano-calendário de 99 folhas 122 a 128 e em janeiro de 2000 no Demonstrativo da Variação Patrimonial do ano-calendário de 2000 folhas 133,122 os saldos da conta corrente conforme contido nos informes anuais bancários apresentados foi considerado corretamente pela metade o valor relativo à conta conjunta mantido no Itaú com o senhor Rodrigo Lopes Lourenço cumpre esclarecer que não se pode acatar a ponderação da interessada quanto aos valores pretendidos de aplicações financeiras de equipança para o ano-calendário de 1999 e 2000 tendo a vez que a contribuinte foi intimada de acordo com o relatório fiscal mas não apresentou os estratos correspondentes que permitissem identificar os resgates e saques durante o ano a autolante informa ainda que não basta para esse fim a informação do comprovante anual que serve somente como subsídio para o preenchimento da declaração destaque-se que a declaração imposto sobre a renda da pessoa física prova a declaração mas não o fato declarado o PEC é interessado em sua veracidade ou nos deprovar o fato declarado tudo que é informado na declaração está sujeito a comprovação no presente caso verifique-se que o impugnante não se ocupou de apresentar os correspondentes estratos bancários tornando-se impossível aceitar seu pleito por outro lado ainda que ocorresse tal hipótese caberia considerar no demonstrativo mensal de fluxo de caixa não só como origem nos respectivos meses de janeiro de 99 e 2000 respectivamente os saldos iniciais em suas cadernetas de poupança e obrigações financeiras mas também como despendos e aplicações em dezembro de 99 e 2000 os correspondentes saldos finais acaso existentes no quanto aos rendimentos de poupança e aplicações financeiras também é possível considerá-los uma vez que os rendimentos estão incluídos nos resgates e saques que porventura efetuados durante o ano em outras palavras tal como foi observado no relatório de 121 os rendimentos configuram recursos na medida em que ocorrem os saques e os resgates durante o ano como anteriormente exposto a apropriação desses rendimentos só poderia ser feita com a apresentação dos extratos correspondentes o que não foi providenciado pela recorrente ou seja o que a a região está falando que para considerar como rendimento teria que ter sido também considerado como despendio os valores depositados nas contas dela o que então ela não considerou como despendio mas também não considerou como origens dessas saldos as doações supostamente recebidas do conde não procede entendimento expulsado pela referente que concede as supostas doações supostamente recebidas do senhor Rodrigo Lopes Lourenço de 10 mil em dezembro de 99 e 51 mil e 200 em dezembro de 2000 nesse aspecto o relatório fiscal esclarece a cor da certa que não foram incluídos tais recursos uma vez que deixaram de ser apresentados conforme solicitado no termo de misto e fiscalização os estratos bancários e os comprovantes e depósitos que dessem respaldo das doações declaradas e tão poucos contribuem que custou a peça defensória e qualquer documento que corrobasse essas ponderações a regra do artigo 16 inciso 3 de 17 70 266 32 atribui o contribuinte a comprovação das alegações que opõem o ato administrativo ademais convém observar que as alegações da defesa devem estar acompanhadas as respectivas provas e ser apresentadas durante a ação fiscal no momento da impugnação ou até a presente idade reter-se que o contribuinte não apresentou nenhuma prova documental que comprove a realização da doação nem transferência do numerário hipoteticamente recebida nem tampouco com recurso voluntário porque ela simplesmente replica as razões da impugnação e não apresentou nenhum documento para apesar da decisão da DRJ falar sobre esse assunto e a doação para ser aceita na análise da evolução patrimonial deve estar consignada nas respectivas declarações de ajuste anual e ser comprovada por meio de documentação amerdonha especialmente contra transferência do numerário doado daí ela cita que a decisão de primeira instância transcreve que algumas decisões do conselho de contribuintes acerca da doação e da prova então em virtude da falta de provas cabais não é como acolher o pleito da interessada das disponibilidades financeiras do conjo por fim argumenta empolgante que não teria ocorrido a crescente matrimonial descoberta fossem consideradas como origens e rendimentos de sua união estável com o senhor Rodrigo Lopes Lourenço nos anos de 99 e 2000 no entanto percebe-se que a contribuinte não incluiu em suas declarações de ajuste anual nenhum rendimento dele nem o declarou como seu dependente ressalte-se que o senhor Rodrigo Lourenço apresentou declaração de ajuste anual e separado para os exercícios em tela e lá tributou seus rendimentos a variação patrimonial nos anos de 99 e 2000 foi feita tomando por base os recursos de despêndios da interessada nesses períodos os rendimentos declarados e comprovados foram confrontados com aplicações da autuada e a partir daí foram encontrados imprimentos patrimoniais mensais não respaldados pelas origens dos respectivos meses a apuração e análise se restringiu as mutações do patrimônio da autuada e não poderia ser de outro modo pois o sujeito passivo da obrigação tributária contribuinte a inclusão de rendimentos a terceiros mesmo que seja de seu companheiro não pode ser acolhida pois estaria respaldando a crescente patrimonial da interessada com endereços que não os seus ou seja não houve comprovação dos autos que ela ela tinha essa essa união estável aí o relacionamento com o senhor Rodrigo então porque os dois ele é Rodrigo eles apresentam a declaração em separado e não havia vínculo entre as declarações além disso o pleito de interessados se a contribuinte a prefeitura recebeu recursos de outras pessoas caberia a ela aprovar por meios hábis e hedôneos a materialidade dessas doações ou empréstimos para que tais valores pudessem ser acrescentados com origens para a patrimonial como em momento algum isso ocorreu no caso em momento a que se manter as variações patrimoniais apuradas dos anos de 99 e 2000 tendo em vista o exposto não há como colher os argumentos da recorrente e que eles não recuperam o pai do recorrente Senhoras considerações ok Daniel conselheiro negando o provimento ao recurso voluntário diante da falta de provas acompanhada aí do recurso do contribuinte por favor conselheiro negativa de provimento acompanha o relator Rodrigo também acompanha o relator presidente Larita eu também acompanho acompanha o relator presidente é viu acompanha e Marcelo ok senhores então acorde mesmo colegiado por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário próximo processo Antônio José Pereira no item 167 da pauta processo de minha relatoria esse processo eu vou ter que ler um pouquinho que ele na verdade é só detalhe aqui que já fica difícil eu esclarecer para os senhores mas basicamente trata-se de um contribuinte que alega que os valores movimentados na sua conta corrente bancária eles são de uma empresa situada se não me engano no Chile que ele era meio que um representante comercial da empresa recebia valores para bancar despesas aqui com caminhões quando os caminhões vinham para a Zecária para cá motoristas que vinham para cá também então só uma parcela daquilo que estaria na conta dele seria dele o restante seria valores informados pela empresa então basicamente o que a questão é essa DRJ negou provimento ao recurso voluntário e eu cito aqui os motivos que ela considerou não formulado o pedido de perícia e jogou em procedente a impugnação e eu vou direto ao voto porque no voto eu acabo citando as alegações do contribuinte o contribuinte afirma que na pedimentação de citação ofereceu para exame toda a documentação que possui relativa a operação realizada e que o que evidencia boa fé e não existência de atitude que pudesse gerar suspeita de desonegação alega que na qualidade representante de pessoas jurídicas estrangeiras sediadas no Chile de forma descuidada abriu contas correntes seu CPF de movimentar valores e operações no país de tal PJ o que foi parcialmente reconhecido pela fiscalização que excluiu do montagem tributável aquilo que ele entendeu que apenas circulou nas contas auditadas o fiscal no curso dessa tinha alguns contratos lá de esqueci o nome exatamente mas alguns contratos de câmbio que ele identificava que a destinatária era aquela empresa então ele entendeu que só transitou pela conta dele e mandou pra lá o restante ele mantém a tributação porque o contribuinte não conseguiu fazer essa concatenação com nada os valores entravam e saiam entrava num determinado valor e saiam valores picados pra poder fazer faça pequenas despesas ou despesas dele mesmo afirma que não há dúvidas que os valores que transitarem sua conta não lhe pertencem integralmente restando sem razão a afirmação da decisão que não foi apresentada a justificativa de depósito que os documentos juntados não demonstram correlação entre datas e valores sustenta que pleiteou realização de diligência para que um grande número de documentos fosse examinado em prol do contribuinte que foi negado visto que o contribuinte não formulou quesitos ou relacionou os documentos cuja análise pretendia assim sem outra alternativa junta novos elementos aos autos e requer sua apreciação a dos que as provas evidenciam que a maior parte dos valores que serviram para boa parte do lançamento foram na verdade gastos da empresa chilena não constituindo sua renda apresenta precedentes administrativos e eu após essa síntese coloco aqui já em destacados em amarelo não obstante o que se vê nos autos é que o contribuinte alega que boa parte dos valores por ele recebido são decorrentes por operacionalização de atividade de empresa sediado no exterior para a qual atuava no Brasil como representante legal é em contexto que o contribuinte fiscalizado promovia movimentações em contas bancárias de sua titularidade e recursos que estavam diretamente relacionados a atividade de empresa sediada no exterior a própria fiscalização reconheceu esse fato excluiu da base de cálculo do tributo lançado valores que foram direcionados a tal empresa estrangeira contudo afirmou que não foi possível estabelecer uma correlação asoável com alguma coincidência de dados e valores entre a documentação apresentada pelo contribuinte e os créditos ocorreram em suas respectivas contas bancárias afirmou ainda que as despesas não foram consideradas a documentação comprobatória o contribuinte autuado formalizou em sede de impugnação o pedido de diligência que foi indeferido pela autoridade recorrida frieza-se de forma acertada pois a própria defesa afirma que tal procedimento teria o objetivo de fazer prova a seu favor quando conforme já é assim exposto esse ônibus probatório recai sobre o próprio contribuinte sendo incabível este eximício de tal obrigação atribuindo ao fisco ocorre que a apresentação do recurso voluntário com a apresentação juntou os documentos de folha 1113 a 3.798 buscando demonstrar que parte do recurso ingressado na sua conta bancária teriam sido utilizados para pagar a despesa da citada PJ ou seja no ato de submeter a lei de alquivo do julgamento de segunda instância o contribuinte ainda que devidamente informado da necessidade de organizar os elementos que provam seus argumentos limitou-se a juntar milhares de cópias atribuindo a este conselheiro o dever de entendê-las de buscar alguma correspondência de datas com as demais informações contidas nos autos mais uma vez eximindo-se do ônus probatório de demonstrar qual a parte dos rendimentos que lhe cabe e qual cabe à empresa analisando a documentação juntada pelo contribuinte objetivando encontrar alguma compatibilidade entre fatos e argumentos e documentos necessários à formação da convicção de ser relator contra a procedência ou não da interrupção que esbarra-se nos termos da súmula 32 acima citada em razão da necessidade de que a comprovação do uso de conta por terceiro demanda documentação abdona nesse sentido considerando a natureza dos pagamentos que a defesa alega ter feito em nome da empresa dupla transporte limitada que vão desde combustível mediante acordo de autorização de fornecimento com postos diversos retirado em dinheiro para pagamento de áreas empregadas pagamento de serviços despachantes manutenção da inquisição de rastreador mostra-se que a citada Pejato Estrangeira por ser representante ora recorrente estabeleceu um verdadeiro escritório em território nacional contando inclusive com um endereço o qual foi citado em diversos documentos aí eu cito aqui a lei que trata dessa questão e como deveria funcionar uma sociedade estrangeira no país veja que atendida as demais pesquisas legais a sociedade estrangeira fica submetida às leis brasileiras dentre elas que trata de obrigações e direitos cíveis tributários e trabalhistas sem o que atividade desenvolvida no território nacional não fica submetida a qualquer controle pelas partes e autoridades interessadas em cada setor de unidade envolvida então o parafeito da legislação do imposto de renda além de ser obrigatória a emissão de documento aí eu trato aqui que ela também por conta disso não apresentava nenhum documento é uma questão é um documento fiscal é um documento necessário eu não identifico em tais documentos idoneidade capaz de ensejar o afastamento da excedência tributária em discussão não há nos autos qualquer evidência de que tenha havido interposição de pessoas mas tão só a opção do contribuinte autuado de exercer atividade econômica utilizando-se contas bancárias em seu próprio CPF resultando em princípio resultando em princípio desarrasoada a alegação de que teria efetado movimentação em suas contas por descuido já que a PJ tem questão aparentemente não estaria formalmente estabelecida no país e aí eu digo aqui razão da questão do montante já deveria montante movimentado já deveria ter uma preocupação maior e falo aqui sobre o princípio da entidade o contribuinte precisa se valer desse princípio para não confundir seus patrimônios quanto a boa fé do contribuinte esta não modifica o resultado de um procedimento fiscal por diante do caso concreto a responsabilidade por inflação e a legislação tributária independente da adição do agente conforme o artigo 136 assim diante do caso concreto da legislação correlata não resta outra alternativa que não seja pela manutenção do lançamento e eu voto por negar provimento ao recurso voluntário senhores considerações não presidente como vota Daniel acompanha presidente também acompanha presidente Marita eu também acompanho também acompanha presidente eu também acompanho Sérvio e Marcelo acompanho ok senhores então por unanimidade de votos acordam os componentes do grupo do colegiado e negar provimento ao recurso voluntário conselheiro Rodrigo processo José Rufato Pereira número 169 da pauta 168 é isso aí 168 desculpa deixa eu abrir ele aqui ok acho que esse processo aqui é um vetor de diligência mas vamos lá para rememorar o negócio do Altário depois de contrato da DRJ que julgou o procedimento do lançamento depois de dinheiro da pessoa física relato de um calendário de 2001 e 2004 consciência do recorrente em 2007 crédito tributário foi de 414 mil reais termo de consideração fiscal foi 278 o recorrente em conjunto com outros fiscalizados declarou indevidamente o conjunto de receitas e despesas como provenientes de um condomínio de empregadores da atividade rural quando na verdade se tratava de uma sociedade não personificada em razão disso foi instaurado um outro procedimento para apurar a infração e tributar rendimentos obtidos por esse e sendo o condomínio de acordo com as regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas no caso a gente sente a recorrente o suporte do condomínio não são objeto do presente processo fiscalizado não logrou em apresentar diversos documentos que comprovam o efetivo pagamento de diversas despesas escrituradas como despesas trilhar rural além disso a fiscalização entendeu pela indedutibilidade dos valores pagos a título de CPF entre outras a fiscalização elaborou para a família demonstrativo de despesas e investimento foi de 232 o glósio da abençoção de despesas foi feita a recomposição do resultado de atividade rural e considerando que o valor obtido após as reduções permitidas foi inferior àquele do arbitramento a autoridade fiscalizadora optou por lavrar uma autoinflação com base naquele critério por ser mais favorável ao contribuinte foi navrada a multa percentual de 150% sobre o fundamento de que a recorrente reduziu sistematicamente a base de cálculo do imposto de renda pessoa física incluindo na sua contabilidade de despesas não dedutíveis pela legislação vigente ou não comprovando o efetivo pagamento no caso não teve aqui no ano de 2002 e 2003 porque teve prejuízo fiscal nesses anos e considerado de apelação multa tributável esse prejuízo foram considerados na apuração multa tributável em 2004 na empolgação ele alegou que não apresentou documentos solicitados porque os documentos estavam sob a posse da Secretaria Fazenda do Estado de São Paulo estabelece o artigo 60 do RII que o resultado será apurado dentro da escrituração somente fazendo-se arbitramenta em razão de 20% da receita bruta na falta dessa não houve qualquer sonegação de informação a gente fez combustíveis referenciadores fornecedores despesas do CPMF afirma que o RII permite que esses encargos decorrentes dos empréstimos sejam dedutíveis despesas cestas básicas fornecidas aos funcionários são dedutíveis que a série T nos termos da T4 considera que a alimentação está compreendida no conceito de salário pagamento do ITCMD bem como as despesas cartorárias decorrentes são dedutíveis por serem considerados investimentos naquilização de imóveis e as despesas com jornais e revistas especializados são dedutíveis também por serem investimentos a DRJ jogou procedente do lançamento o recurso voluntário ele praticamente retirou os argumentos de recubinação e havia apresentado alguns outros comprovantes de pagamento de 341 a 1199 um grande volume de documentos então essa turma aqui resolveu converter o julgamento de urgência para que a autoridade lançadora se manifeste sobre a suficiência de documentação juntada pelo contribuinte a autoridade fez essa detalhada análise dos documentos e mostrou nota por nota a aceitação ou não de cada despesa expondo a motivação no caso de não aceitação isso traz folha de 1209 a 1215 elaborou o termo de folha de 1218 a 1225 onde apurou novamente as bases de cálculo em razão da anulação de glosas efetuadas em todos os períodos fiscalizados conforme eu já colacionei aí posteriormente o contribuinte foi intimado a se manifestar e alegou o prescrito intercorrente enfim esse é um breve relatório na prescrito intercorrente eu já afasto e vou consumir o 11 do CAF quando ele alega aquela questão do artigo 1º parado 1º da lei 983 7 eu afirmo que isso não tem um poder punitivo vamos dizer assim não tem uma punição essa norma então ele não pode já presumir que que isso seria atribuído ao crédito fiscal ah não desculpa não é aquela questão da norma da punição não ele puxa aqui uma ação punitiva ele puxa ele puxa uma lei que fala de prescreve sequência punitiva na administração pública federal no exercício do poder de polícia e eu digo que essa lei não se aplica ao caso porque aqui o crédito tributário não é questão punitiva o artigo 3º do CTL fala que tributo é prestação pecuniária compulsória que não é uma penalidade não é construída em sanção e atelista então não se aplica aqui esse caso aquela lei decadência que eu passei a analisar de ofício aqui porque isso é o que lançamento se refere a usar a caridade 2001 a 2004 eu passo contribuir a consciência apenas em julho 2007 portanto deve ser analisada decadência em relação a caridade 2001 passando aqui mais adiante no voto eu entendo que aquela regra da aplicação qual o prazo eu afirmo que em relação a anualidade 2001 o pagamento antecipado do imposto de renda na fonte conforme eu comprovo declaração do ajuste anual acho que foi 7 7 a 14 então aplica-se o artigo 105 de parágrafo 4 eu até faço aqui uma análise para saber se houver dólar fraude ou simulação e entendo que porque houve aplicação da multa qualificada de 150% e aí eu me senti na obrigação de entrar nessa discussão porque a autoridade fiscal aplicou essa multa qualificada mas no termo de constatação fiscal foi bastante singelo ao motivar a aplicação da penalidade transcreta e aí eu transcrevo tudo o que o perro fala sobre a multa qualificada que foi porque reduziu sistematicamente despesas não dedutíveis pela legislação ou não comprovando isso pra mim não é um motivo pra qualificar a multa então aí eu passo toda aquela questão da atividade da conduta dolosa falo sobre os artigos 71, 72 e 73 da 4.502 enfim precisa comprovação da conduta dolosa toda aquela questão que eu já estou acostumado no caso do penal pra gente ver o que pode ser considerado do dolo e eu entendo que a autora da física não conseguiu comprovar com a exatudência necessária do dolo do contribuinte pra ficar ardilosa a conduta em relação a tais fatos geradores não ser suficiente essa alegação de sistemática redução sistemática mais em cálculo situações 14 e 25 do CAF e entendo que não é o caso do dolo fraude da simulação na fim de aplicação do artigo 173 nem da multa qualificada então tem que ser aplicado 150 mesmo e nesse caso a aplicação de 150 para o F4 leva que a decadência ocorreria até ocorrer 31 de dezembro 2006 então como ele tomou ciência em julho 2007 entendo que que é para decadente o ano candidato de 2001 e tal reconhecimento aqui no último paraíso do histórico implica na extinção do caro tributário objeto desse processo todo porque isso permanecer alterado o prejuízo da atividade rural declarado pelo contribuinte no ano candidato 2001 porque ele havia declarado o prejuízo da atividade rural lá então entendo que já que está decadente não pode mais ser mexido esse prejuízo este somado aos prejuízos ao candidato 2002 e 2003 reconhecidos pela fiscalização logo a presa de diligência seria suficiente para compensar o resultado da atividade rural relativo ao candidato 2004 conforme a dente explanada e aí eu sigo no tópico todinho falando sobre isso o porquê que aí eu vou poupar-lhes da leitura que está um pouco grande mas aí feito esse esclarecimento não mais existe crédito tributário a ser cobrado nesse processo porque o prejuízo fiscal do ano 2001 declarado originalmente sem ter mexido por causa da decadência mas o de 2002 e 2003 reconhecido pela própria fiscalização em diligência é suficiente para compensar é da ordem de 635 mil que é suficiente para compensar o crédito apurado então acho que não tem mais o que descrever aqui mas em decorrência das glosas esse prejuízo acumulado deve ser ajustado para aqui eu só entro no mérito aqui porque acho que a única questão para ficar aqui é porque o prejuízo de 2004 que ele tinha alegado que tinha sido 458 mil aí depois dessa fiscalização ele vai ser ajustado para 47 mil mas é só não vai ter crédito a cobrar nem nada eu só entrei no mérito aqui para dizer que tem que ser mantido as questões assim por eventual vamos chamar completo aqui o voto caso não se entenda mas não tem o mérito aqui mas enfim o final é isso daria provimento parcial não sei se o correto era isso provimento parcial porque ele vai ter crédito tributário a ser cobrado aqui eu também fiquei nessa dúvida eu estava já anotando mas por final já alterei aqui mas enfim primeiro vamos ver com o pessoal se está todo mundo de acordo aí se a gente está tem alguém alguém quer fazer alguma consideração para que a gente tente escrever o resultado disso que na verdade o Rodrigo está exonerando o crédito tributário integralmente a partir de um do reconhecimento da decadência em 2001 resultando em reflexos por conta dessa decadência na utilização de prejuízos acumulados nos períodos posteriores ok então basicamente é isso alguém quer fazer alguma consideração nesse caso Rodrigo eu sugeriria eu estava escrevendo um monte de coisa aqui e aí toda vez que a gente escreve muita coisa em particular num processo grande desse tipo com muitos detalhes a gente corre risco de errar um número e pegar esse processo de volta depois então eu sugeriria da seguinte forma dar provimento ao recurso voluntário exonerando-se integralmente o crédito tributário controlado no presente processo devendo-se aplicar os consequentes reflexos em relação ao prejuízo acumulado remanescente no calendário 2004 2004 e posteriores não sei que posteriores ah tá é claro 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 eu só vou colocar remanescente que eu não quero nem dizer que é em 2004 mas você você pode deixar detalhamento no teu voto ok mas aí o correto seria dar provimento né porque não dá provimento dá provimento deixa eu cortar aqui que não é voluntário eu vou ler de novo acordam os membros colegiados em dar provimento e aí eu vou botar por anonimidade a maioria de acordo com a votação em dar provimento ao recurso voluntário exonerando-se integralmente integralmente o crédito tributário controlado no presente processo devendo-se aplicar os consequentes reflexos em relação ao prejuízo acumulado remanescente o que você acha Rodrigo? acho que tá outro tá bem claro tá sim senhores como vota Daniel? eu acompanho presidente dessa forma Clarita? dessa forma também eu acompanho Douglas acompanho presidente Débora acompanho Ágil acompanho eu também então acordo de membro do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário exonerando-se integralmente o crédito tributário controlado no presente processo devendo-se aplicar os consequentes reflexos em relação ao prejuízo acumulado remanescente próximo processo conselheira Débora Marcelo Podolã conselheira por favor fique à vontade presidente pois não vou me ausentar 30 segundos aqui mas eu tô ouvindo é só por conta do perfeito pode ir por favor conselheira já que ele tá ouvindo pode dar seguimento é trata-se de recurso voluntário é a infração é glosa de despesa da atividade rural nos anos calendários de 2002 e 2003 a impugnação foi encaminhada a delegacia da receita federal do julgamento em Curitiba para análise por intermédio do despacho a autoridade julgadora propôs o retorno dos autos à BRF em conta grossa para análise da documentação apresentada pela conveniente seus aspectos formais e materiais e a elaboração de relatório conclusivo devidamente em atendimento solicitado foi elaborado o termo de dirigência fiscal e o processo retornou a DRJ para seguimento do julgamento devidamente retinado do termo de dirigência fiscal contribuiu e apresentou sua manifestação e acompanhada de documentos a DRJ julgou a impugnação procedente em parte cancelando as exigências relativas aos exercícios de 2003 e mantendo as D24970 de imposto 1872750 de multa referentes ao exercício de 2004 devidamente cientificado o contribuinte interpôs o seu recurso voluntário replicando as razões da impugnação em seu inteiro teor de acordo com o relatado pela autoridade julgada já estou no voto da glosa das despesas de atividade rural até quanto congelatado pela autoridade julgadora de química instância as glosas feitas pelo lançamento foram decorrentes da não apresentação dos documentos comprobatórios das respectivas despesas lançadas no livro caixa de atividade rural por ocasião da impugnação o contribuinte apresentou os documentos que havia declarado na fase preparatória do lançamento estarem extraviados daí tais documentos no submetido da autoridade fiscal o resultado de diligência oficializado no termo de diligência de folha 618 do qual fazem parte os demonstrativos de folha 619 e 625 considerou completamente comprovadas as despesas glosadas em relação ao ano qualidade de 2002 do ano qualidade de 2003 as despesas glosadas de 544.022 e 40 a autoridade diligenciadora entendeu que os documentos não foram suficientes para comprovação de 90.008 centros daquele valor parecer que a autoridade fiscal em relação a cada uma das despesas seja pela procedência ou em procedência da comprovação foi devidamente motivado a apreciação do contribuinte com o fim de preservar o direito da não para defesa e o contraditório do qual apresentou a manifestação a documentação apresentada porém mostra-se insuficiente o embasamento da ligação do impugnante além de inconsistência é que em relação a essa parcela que ficou o contribuinte pode justificar nesse parágrafo eu vou ler só para vocês compreenderem que ele tenta mas mostra-se o suficiente o embasamento da ligação do impugnante além de inconsistência os anuncamentos considerados como comprovados são aqueles constantes da folha 687 do livro caixa da atividade rural consistindo em dois registros de 7.400 e outro de 81.950 como despesas ambos no dia 39 de 2003 que totalizam esse montante de 88 89.350 com históricos com históricos iguais valor pagamento do bloco cotrina adiantamento totalizando pagamentos 89.350 não há no entanto nenhum documento que comprove que tais pagamentos foram feitos à empresa com cotrina de 7.400 de 81.950 como disse ali em cima não há quaisquer pagamento seja mediante recibo ou extrato de remessa bancária assim como tais valores e parcelas isoladas ou somadas não encontram qualquer correspondência com aquelas acordadas na citada nota fiscal mantém-se pois as golosas para justificar o pagamento de 1450 a Júlio César Lisboa um pugnante informou que está enviando para apreciação cópias de matrículas de 13 imóveis que constam em nome de Júlio César Lisboa como oficial do cartório de registro imóveis da comarca de Irati no entanto não há como reconhecer essas despesas como sendo atividade rural conforme as cópias e as matrículas trazidas aos áudios que teriam sido a razão do pagamento ao quarto horário elas estão relacionadas às aquisições de terras feitas pelo impugnante ou outra pessoa Vanderlei imóveis esses que foram dados na mesma data do registro em Zofruto Vitalício Emanuel Lacerda Cardoso e Eugênia Podolano Lacerda Vieira não há pois nenhuma ligação desses gastos com a atividade rural do impugnante até porque as únicas pessoas que podem explorar direto ou indiretamente as imóveis são os usufruplais por isso que a RJ não catua essa justificativa Novamente o recurso voluntário contribuinte deixou de apresentar os documentos comprobatórios dos pagamentos declarados no livro caixa nos valores de 7.481 1.450 a razão por a qual devem ser mantidas os gastos realizados e como em relação ao valor de 1.450 referente às custas do cartório do não guardar relação com a atividade de jurado eu vou fazer uma pequena explicação em relação a essa cotima existem nos autos razões então ele faz adiantamento para aquisição e implemento de tratores e esses equipamentos agrícolas só que esses valores aqui estão relacionados mas não existe uma ligação com uma nota fiscal eu até tentei fazer esse cruzamento tentar você chega a um valor próximo mas você não consegue identificar esse valor que ficou aí de 7.400 e de 81.950 por isso que assim ele tenta justificar mas eu entendo que não ficou comprovado chega próximo mas não é nem coincidente ali em valores você vendo do fato de ir a dor deixa eu ver o que que tem aqui aqui tem a legislação aqui as despesas de custo e investimento da atividade rural estruturadas em livros próspectos devem estar devidamente comprovadas e sustentadas em documentação hábil e idônea não estendo devidamente comprovadas são passíveis de glós isso que diz a legislação que trata da atividade rural e não podem ser admitidas na apuração do resultado tributável da atividade rural no caso concreto conforme foi curado pela autoridade delasadora a glosa de despesas escrituradas no livro caixa cujo ônus era exclusivo do contribuinte de comprovar efetivo pagamento promoveu o aumento do resultado da atividade rural sendo esse o fato gerador de imposto de renda e não o aumento do patrimônio do contribuinte conforme a legada ele alega ele alega que não existe aumento de renda então não estaria sujeito a tributação mas daí a questão aqui foi a glosa das despesas escrituradas por ele então por isso que eu fiz esse tópico ele questiona também a aplicação da multa de 75% que é descabida e confiscatória daí eu trato sobre a fórmula carfe número 2 do juros selic também fórmula carfe número 4 e dos juros demora sobre a multa de ofício fórmula carfe número 108 acerca do princípio da verdade material ele também fala que conclui que deve ser aplicado tal princípio mas ele na verdade esse princípio foi aplicado porque a partir do momento que ele apresentou a documentação a DRJ baixou a indivigência e foram acotados todos os documentos ele pede também o pedido faz um pedido de perícia técnica juntada de novos documentos daí eu coloco aqui o artigo 16 que estabelece que a prova documental deve ser aplicada apresentada no momento da impugnação então não se justifica daí a a perícia e a juntada de novos documentos então eu entendo assim ele até tentou pela documentação ali pela escrituração mas você não consegue você até dá pra pressupor que talvez seja o pagamento daqueles adiantamentos pra compra de tratores e acho que é um trator e deixa eu ver o processo aqui mas o valor não não bate deixa até abrir o processo então o valor não 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 Obrigado. Eu vou desligar a câmera rapidinho, mas eu vou... mas eu tô ouvindo, tá? Esse relatório de diligência aqui, a diligência da fiscalização, ela coloca cada uma das despesas que foram usadas e ela faz a justificativa por que ela tá catando ou não. Em relação a esses valores que ficaram, tô aqui na página 1251. Começa na... o relatório começa na 1243, se vocês quiserem acompanhar e dar uma olhadinha. 1243 é o relatório da fiscalização que... em atendimento à diligência proposta pela DRJ. Daí ele analisa todas as despesas que foram glosadas e daí ele coloca o motivo da glosa, o valor lançado e o porquê, se acata ou não. Então, deixa eu ver esse valor aqui, só um pouquinho. Tá parecido com o caso que eu peguei de omissão de rendimento de depósito bancário. Fez da mesma forma a fiscalização. E desses valores todos, restaram somente esses três, os 7.400, 81.950 e 1.450. Esses 1.450 estão... é que não está relacionado com atividade rural. Esses outros dois... deixa eu... é que ficaram, né? É que ficaram, né? E aí, Debra, foi exonerado aqui praticamente tudo, né? Sim. Ano, ano, calendário... Ano, 90 mil. Só o final, Debra. Vamos seguir. Segue pra tua conclusão pra gente submeter ao calendário. Todo mundo já avaliou, já viu o voto e já viu o voto. Porque, na realidade, presidente, eu tentei fazer essa conciliação, mas a gente não consegue chegar a esse valor. A legislação não conseguiu achar isso. Isso não mostra que a gente tem uma possibilidade de tempo muito maior do que o seu pra... Eu tô negando o provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Senhores, considerações? Eu só fiquei com uma dúvida aqui. Não é nada demais, tá? É só... Uma questão aqui do pedido de perícia, Debra. Porque no parágrafo você fala da questão que a matéria não foi impugnada, que a impugnação, ela traça os contornos dali e tal, tal, tal. E aí, eu desfecho, no próximo parágrafo, você caminha pela não necessidade da perícia, entendeu? Isso não é essa dúvida aí. Mas nada demais, assim. Eu só tô levantando como dúvida no sentido de... Será que não seria o meu conhecimento aí, de acordo com essa linha de raciocínio que você tá caminhando? É, pode ser, né? Que no final das contas, assim, não vai interferir em nada, né? Mas só por... É porque eu quis dizer o seguinte, que ele deveria ter apresentado todos os elementos, né? No momento da impugnação do recurso, e que nesse momento não se faz necessário baixar a inteligência, porque seria o ônus dele ter... Pois, entendi. Eu entendi, eu entendi. Foi nesse sentido que eu coloquei isso aqui, que não precisaria nesse momento, porque seria o ônus de prova dele, né? Então, por que você vai ter inteligência? E ele teve, assim, se você vai ver, quando foi baixada a inteligência pela BRJ, para analisar todo aquele documental, e a BRJ manteve, porque não foi justificado por documentação, aqueles valores, ficaram três valores, na verdade, ele tenta, mas ele não conseguiu fazer o casamento lá dos valores com que foi lançado no livro. Eu vi que tem uma série de adiantamentos lá, mas esses valores, você não tem certeza a qual nota tá vinculado. Ele deveria ter feito, deixado de... É isso mesmo, agora eu... Tem aquilo que a gente sempre vem discutindo, né? Não somos nós aqui, enquanto articuladores, que vamos produzir prova... Prova para o presidente. Senhores, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho, presidente. Também acompanho. Acompanho, presidente. É, Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também, então, acordo de membro do colegiado, com unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Temos alguns processos aqui, processo retirado de pauta, a pedido do contribuinte, Maristela Amazon. Enfim, vários processos aqui retirados de pauta. É, do contribuinte Reinaldo Arnold, que, na verdade, trata-se de um processo de paradigma de vários repetitivos pendurados, alguns na relatoria do... Um ou dois aqui no Marcelo, o outro do Rodrigo, e todos retirados de pauta, porque o principal foi retirado. Passemos, então, se eu não estou enganado, senhores, se vocês estão me acompanhando aí... Vamos para o 217. 217. Ângela Maria de Souza, por favor, conselheiro Rodrigo. Ok, presidente, eu vou abrir aqui. Opa, acho que alguém caiu aí. É, a Debra já, já ela volta. Já está de volta. Pronto. Vou começar aqui. Nesse caso, é o curso voluntário contra a Códia da EJ Campinas, que, atificado pela Códia, onde foi em 97-100, julgou o procedente do lançamento do imposto de renda à pessoa física. Descrição dos fatos, constatação, a autoridade fiscal... Ah, estou lembrando. Esse caso aqui é muito antigo, é de 91 lançamento, e aqui ele, ao longo, desde o começo, dizendo que esse imposto está sendo cobrado aqui, é um reflexo do lucro arbitrado da PJ, nessa PJ Agile, Médica, Indústria e Comércio e Confecções, da qual a recorrente é sócia. E, como foi apurado o IRPJ, gerou por reflexo a outra infração de PIS e COFINS e imposto de renda para pessoas físicas, que são aqueles que tratavam da, acho que a distribuição automática do lucro, né, para os sócios, e à época, sabe, não era tributado pelo imposto de renda, enfim. Tanto é que eu falo disso aqui, cruzeiros, cruzados, eu não sei, nossas excelências podem dizer para mim aqui, dizer que não, né, mas enfim, o que aconteceu aqui foi que houve uma conversa de inteligência aqui da nossa turma, eu estou aqui, puxando aqui bem para frente, porque foi isso mesmo, essa turma, uma conversa de inteligência, para que o processo principal movido em face da empresa, a Agile México, fosse juntado, fosse juntar nos presentes autos, né, a cópia desse processo, e isso foi feito, acho que foram a 254 a 553, então, eu aqui só abro a preliminar de competência dessa segunda sessão, porque no meio do processo, até trato isso no relatório, o antigo conselheiro aqui, ele havia, o conselheiro ilustre, o conselheiro Carlos André, o conselheiro Lima, solicitou a redistribuição da primeira sessão, porque à época, o regimento previa isso, né, mas o regimento foi alterado ao longo do tempo, e hoje em dia, eu cito aqui o que é que diz a redação do ativo terceiro do regimento, do CAF, e afirmo que esse processo tem que ficar com a gente, cadê aqui, esse é o processo, julgamento do caso envolvido no IRPF, reflexo do IRPJ, não é mais competência primeira sessão, qual prevê a competência segunda, então tá aqui o artigo terceiro do regimento, fala, IRPF não diz mais daquela questão de reflexo, tem que ser remetido para a primeira sessão. Enfim, então, sobre a pesquisa intercorrente, que é o RH, eu invoco o soma 11, no mérito, o lançamento do IRPF é um reflexo de tributação do IRPJ. Aqui, já indo para o final, né, considerando bem para o final aqui do voto, outro parágrafo, considerando que a tributação do IRPF é um processo reflexo do arbitramento do lucro da empresa Agile Média, que é objeto do processo numeral, e tendo sido esse lançamento integramente mantido, com decisão definitiva na esfera administrativa, e tendo por igualmente manter o presente lançamento, já que a fiscalização respeitou os critérios necessários para levar para o IRPF, objeto desse processo, e em razão das alianças de defesa, se limitar a discutir a base de cálculo arbitrada do IRPJ, então dá o provimento ao recurso antário. Ok, conselheiro, isso aqui ainda na época que não havia, que sei que a distribuição de lucros era tributada ainda, não era isso? É, em 1980 e tanto. Alguma consideração, senhores? Daniel, como roda? Eu acompanho o relator. Guarita? Eu também acompanho o relator. Acompanho o relator. É, Daniel, eu acompanho. Fávio? Tá acompanho. Marcelo? Relator. Eu também com o relator. Então, acorde mesmo do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício voluntário. Processo número 218, Miriam Carneiro. Marcelo Milton, por favor, fique à vontade. É, o presente processo impugnação, notificação de pós de renda, exercício 2014, labrado em 2017. Segundo a descrição dos fatos aqui, lançamento de ofício, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, traço aluguéis e outros. Aqui não é aluguéis, tá? Isso aqui é uma pensão alimentícia. É, eu já vou direto ao voto. Após conversão do julgamento de diligência, através da resolução tal na sessão de janeiro de 2020, com o propósito de que a autoridade preparadora enviasse aos autos do dossiê fiscal para melhor análise dos autos e das razões apresentadas pelo contribuinte. A diligência foi concluída de acordo com os documentos de folha 79 e 88. A adição de piso, abaixo indicada, manteve a atuação com os seguintes fundamentos. Enquanto o contribuinte questiona a natureza dos rendimentos relacionados ao seu pagamento. Trata-se de omissão de rendimentos de pensão alimentícia ao valor de 150 mil, conforme a declaração do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Em sede de impugnação, a interessada confirma que se trata de pensão alimentícia, que apresenta os documentos de folhas 12 e 15. Na análise dos autos, verifica-se que a contribuinte era portadora de moléstia grave no ano de 2013, conforme o relatório emitido por perito médico oficial. No entanto, os rendimentos considerados omitidos não poderão ser considerados isentos de imposto de renda, por não serem provenientes de proveitos de aposentadoria, reforma ou pensão. Nos termos da legislação pertinente, mas sim de pensão alimentícia, recomem de acordo homologado judicialmente, conforme se repreende dos documentos juntados aos autos do processo tal, que é o dossiê de malha fiscal. Assim deve ser mantido o lançamento. Voltando ao meu voto, após a análise dos documentos de folha 79 e 88, oriundos do dossiê fiscal, número tal, entendo que merece reformar a adição de piso. São incontroversos os autos pela adição de piso, o fato da contribuinte ser portadora de moléstia grave e reconhece que o valor da omissão de rendimentos, após sua reclassificação em malha fiscal, seja no valor de R$ 150 mil. Tratar-se de pensão alimentícia, recebida de seu ex-cônjuge, Paulo Bauer Filho, que é pago pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a recorrente. Por sua vez, a contribuinte questiona o fato de que tais rendimentos serem isentos, juntando a cópia das suas declarações de imposto de renda, que se verifica a identificação do rendimento, no valor de R$ 150 mil, com base na declaração do Tribunal de Contas de Folhas 12 e declaração de imposto de renda do ano seguinte, identificando também o rendimento, só que no valor menor aqui, como rendimento isento e não tributável. A legislação de regência, no caso do artigo 6º, inciso 21 da 7713, 88, diz, fica isento exposto de renda, aí vou direto, os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário de descendimento for portador das doenças relacionadas no inciso 14. Voltando ao voto, a legislação utiliza o gênero, pensão, não cria uma discriminação quanto a que tipo de específico de pensão, seja judicial, se de alimentos, prevenciar, enfim, é isento de imposto de renda, e portanto, no cabo, é um intérprete, nesse caso, criar citações com o legislador no trânsito, e isso é o que dispõe o 711 do STN, que é, literalmente, a legislação de votar é que dispõe sobre o autor de isenção. A respeito do tema, emendas aqui, os conselheiros Virgílio Cancino Gil e Jaméd Abdu Nasser, trato que as emendas são no mesmo sentido, portanto, para fazer jus à isenção do imposto de renda, são necessárias essas duas condições, prova pertinente de moléstia grave e comprovação, de acordo com a decisão judicial, a inscritura pública referente aos rendimentos, fatos e incontestes nos autos, sendo que a decisão recorrida apenas entendeu não ser aplicável a isenção, imposto de renda, a pensão de alimentos, conseguidos judicialmente, portanto, entendo que deve ser provido o recurso nesse sentido do provimento. Marcelo, só para destacar, tem uma solução de consulta da COSIT, número 34 de 2019, que ela diz que são considerados exentos no imposto de renda os valores recebidos a título de pensão alimentícia judicial recebido por pessoa cometida por doença grave, desde que a moléstia seja comprovada por meio de laudo pericial. Ok, essa é uma pensão alimentícia judicial, é isso? Sim, presidente, isso acontece, a própria, ela juntou esses documentos, a própria DLJ reconhece isso, isso nem foi questionado e tem documento, tá? Ok, eu não vi se você tinha citado essa solução, não, eu tô repetindo o botão aqui. Obrigado, obrigado. Eu não cheguei a citar, tá, mas obrigado. Obrigado. É só para demonstrar que aí fica o próprio entendimento da própria receita, né? É, ela citou, né, presidente? Ela citou essa... Não, foi ela que citou, o senhor está colocando? Eu estou falando para você. Ah, perfeito, eu incluo aqui. Não tem isso no processo, não. SC, qual que é? Espera um pouquinho. Por favor. É para os próximos... De consulta, COSIT, número 234 de 2019. Perfeito, presidente. Vou fazer essa inclusão. Obrigado. Obrigado. Obrigado, mestre. Então, senhores, como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Acompanho, presidente. Eu agora acompanho. Acompanho. Ok, senhores, então, por unanimidade, votem dar provimento ao recurso voluntário. Processo do conselheiro Guarita. Guarita, são... Quatro processos do mesmo contribuinte. As matérias são semelhantes, ou seja, o que nós vamos discutir, um é o mesmo dos demais... O áudio, o áudio Guarita. Está sem áudio Guarita. São menos, sim. Todos eles vão discutir sobre imposto de renda na fonte. A diferença é que em um, ele fala de duas fotos pagadoras, e o outro fala de três fotos pagadoras. Sabe que juntam tudo um valor bem pequenininho, tipo assim, dois, três mil reais. Ok, conselheiro, eu só pediria empenho para acelerar o voto, em particular, se você já tratou das alegações do contribuinte, direto para o voto, porque a pauta está apertada, a gente tem vários processos ainda para julgar, e alguns ainda na parte da manhã. Ah, tá. Eu dou o 3728, viu? Como é que é? Vai começar pelo 3728. Processo, número 1. 229, né? É, 219, exato. 219, ah tá, 219, ok, por favor. Abri aqui, momentinho. Certo. É, como eu falei, ele contribuinte, ele foi atuado em vários itens, certo? Só que a única coisa que ele recorreu, que é a DJ, foi exatamente sobre o valor de imposto regido na fonte, sobre as fontes pagadoras, que na época, a DJ, na impugnação, ele apresentou apenas os comprovantes de imposto regido na fonte, aquele comprovante geral. Já a DJ disse, não, isso não é suficiente. Como a DJ falou que não era suficiente, aí ele já, por causa do recurso voluntário, ele apresentou todos os dados comprovando os valores que realmente ele tinha declarado, entendeu? Aí, no foto. A decisão recorrida manteve a grossa atenção nos seguintes termos. No tocante, ao imposto regido na fonte, no grosado, com o teto do lançamento alegando que a grossa não merece ser acolhida, não merece ser acolhida, e que os valores informados com o problema de rendimento demontam que são procedentes às compensações efetuadas. Ou seja, por ocasião de impugnação, ele apresentou apenas com o problema de rendimento. Tendo que invita que não há, nos altos, qualquer elemento abatório da delegação do contribuinte capaz de afirmar que as informações nas DIF das empresas soft, soft serviço de ortopedia, e fisioterapia limitada, farmácia, bioquad, estão equivocadas, não há como alterar o valor do importo retido na fonte. A apretação documental, como comprovando mensagem de pagamento e rendimento, foi o que ele fez depois, e extrato bancário, não poderiam atestar os valores efetivamente recebidos, e a retenção correspondente ao importo na fonte informado pelo contribuinte. Aí, em seu recurso, o contribuinte se insulge em relação à glosa e compensação do importo retido na fonte, declarado pelo mesmo, em relação às fontes pagadoras, soft e fisioterapia limitada, de farmácia, bioquad, conforme os trechos. Em série de população, foram apresentados comprovando rendimento pago e de retenção de EF na fonte, entregue pelo fundo pagador, que demonstraram a procedência da compensação efetora pelo contribuinte. Agora, analisando o comprovando rendimento da soft, do serviço de ortopedia, e fisioterapia limitada, onde é comprovar a retenção de 3.575, 104, o da farmácia bioquad, com a retenção de 2.282, 8.133, e os elementos apresentados foram de 96 a 107, verendo que, são os tratos do pagamento do sinal, verendo que existe razão ao contribuinte no sentido de ser acatado o importo retido na fonte pagadora, conforme declarado pelo recorrente. Assim, tendo em vista tudo o que conta dos autos, bem como na descrição dos fatos e fundamentos legais de quem entrega o presente, voto pelo Conselho do Recurso para um mero dado de provimento no sentido de ser acatado o importo retido na fonte declarada. Senhores, considerações? Alguém? Alguma coisa? Gente, só deixa eu dar uma olhada aqui. Olhada, por favor. Obrigada. Obrigada. Esse resultado, então, os outros são a mesma coisa, é isso, Marito? A mesma coisa, a diferença é que em um é duas fontes pagadoras e em outro é três fontes pagadoras, mas a mesma coisa. Mas com a comprovação é exatamente do mesmo jeito, eu vi que tem os recibos de aluguéis que ele se separou, fez essa avaliação e somou e viu que o valor declarado estava compatível com esse valor. Exato, exato. E ainda tinha a correspondência dos créditos líquidos nas contas bancárias? Não, o que foi apresentado em um dois, foi o extrato de pagamento, tive sinal comprovando o pagamento de uma parecida, mas não o extrato de bancários. Ok. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Marcelo? Como é que está aí? Presidente, esses valores aqui, ele tentou... esses recíproos aqui, consta aqui, farmácia e tal, da corretora de seguros e administradora. É alguma... Eu só não entendi essa parte. Deve ser uma corretora de imóveis, uma administradora de imóveis que controla rendimento de aluguel. Certo. É que eu não vi juntada de contato de aluguel, por isso. Estava dando uma passar de olhos aqui, eu não cheguei a ver. Marcelo, mas o... O fato de ser o rendimento de contrato de aluguel ou outro rendimento qualquer, de qualquer forma, ele tributou normalmente o pagamento normal, entendeu? O tributo, entendeu? Deve fazer muita diferença. E aqui, ele comprou o que pagou o regulamento no valor imposto devido. É, agora é de R$ 1.500,00 e R$ 950,00 de outra fonte. Não, perfeito, presidente. O comprovante de rendimento está em nome lá da farmácia, mas assinado pela corretora de seguros. Os comprovantes de rendimento foram as R$ 47,00. Só não bate com a DIRF, né? Ele está informando aqui no R$ 47,00 aluguel, né? É, porque a DIRF é apresentada pela farmácia, entendeu? Perfeito. Tem a administradora que faz esse meio de campo na hora de fazer o pagamento para ele. Agora, a empresa aí faz a retenção. A farmácia, vai direto. Ok. Pelo que eu notei aqui, entendeu? Sim. Mas, enfim, eu não sei se é exatamente isso. O problema é saber o quanto que ele recebeu, né? É, então. Porque teve outros casos que eu julguei parecidos assim e batiam assim, né? E estava próximo, juntou contrato de aluguel e tudo mais. É, aqui não tem contrato de aluguel. Eu até olhei a adição da DRJ, qual a motivação, né? E qual é a adição da DRJ? A adição da DRJ, a motivação foi o seguinte. Ele simplesmente apresentou somente o comprovante, o informe de rendimento. No entanto, não apresentou, tipo assim, comprovante de retenção, no caso da DRF, ou então comprovando pagamento no banco. Então, não quero comprovante que foi pago, né? O que é a DRJ, só foi essa. Qual que ela fala? Tendo em vista que não há nos autos qualquer elemento comprobatório das alegações contumente capazes de afirmar que as informações das DRF, das empresas SUF, Serviço de Autopedia e Farmácia BioQuality, estão equivocadas, não há como alterar o valor do imposto retido na fonte. A apresentação de documentos, tais como comprovantes mensais de pagamentos, dos rendimentos, estratos bancários, poderiam atestar os valores efetivamente recebidos e a retenção do correspondente imposto na fonte e informados pelo contribuinte. Assim, ele só deu uma sugestão, outros elementos, né? Diz isso ali. Tanto que ele foi, né, no recurso, ele simplesmente foi, conforme a DRJ sugeriu, foi apresentou, tipo seguinte, o dar o pagamento comprovando que pagou realmente o que ele reteve. Foi, eu chamo, o que ele reteve dinheiro para comprovar o pagamento pela empresa, daquilo que foi formado no contendimento. A minha opinião não comprova muito, não está muito comprovado, não. É muito comprovado. Deu uma prazer com a clarilhazinha ali, né? Bom. Seuas, vamos aos votos. Alguém quer alguma consideração a mais? Minha consideração é em relação a esses comprovantes aqui, presidente. Para mim, não comprova. Entende não comprovar porque dependeria outras informações, né? Outros elementos. Eu acho que sim. Préstimo, conta, o próprio contrato de aluguel. Sim. E aqui, isso aqui você faz. É como se fosse um recibo. Senhoras e senhores, o governo... Era para ele ter exatamente o dado comprovando o pagamento. Uma coisa mais importante é que ele foi retirado, entendeu? Ele trouxe o dado do pagamento? Sim, sim, exatamente. Comprovando o pagamento e declararam como retiro e foi comprovado. Ele apretou o dado comprovando que pagou. Ele apretou no recurso. já para a gente, porque a NAC10 sugeriu que não tinha um comprovante do pagamento do recinto, foi que era pelo DAF, no recurso. Onde que está o DAF? Acho que esses DAFs são de R e Canelaão, não? Não, mas foi exatamente se eles informaram diferente, mas exatamente comprando o pagamento dos valores declarados, referente a fonte pagadora, a LOF se dá e a outra lá. DAF das folhas 20 e seguintes. É, eles fizeram um 9-0, o DAF. Isso, é o DAF. Não é fonte, não. É, não é fonte, porque em tese é a empresa que a pessoa jurídica deveria fazer a retenção. Mas, para mim, o importante é que foi comprovado que foi pago, entendeu? Agora, se é tipo assim, foi um caso, eu não ia redar, foi outra história, mas foi pago, para mim. Isso aqui não está pago, isso aqui é carne e leão. O carne e leão, ele recolhe carne e leão também, ele recebe rendimento da pessoa física e recolhe carne e leão. Não é um fonte. Você viu no final, deixa eu ver aqui. Lá no final, deixa eu ver aqui o processo. Só o ganhamento de valer do DAF já foi restabelecido, né, pelo DRJ. Mas ele aprendeu tudo. Assiste em razão recorrente, foi recolhe o canal relativo ao gravador de devido ao motor de 12 mil e 98 reais, impondo o restabelecimento do motor de glasado. Então, ele já tinha, ele já tinha uma glosa de canelão e uma glosa de e aí, fonte. Ele restabeleceu o canelão, mas o fonte é o que ficou aí faltando essa comprovação mais efetiva, né? São todos emitidos pela contraste, nem foram pelas fontes pagadoras, né? É, a justificativa seria que essa contraste, ela seria a administradora. Mas, na realidade, a gente não tem aceito, né, quando é administradora de imóveis que fornece esse tipo de documento. Teria que ser a o locatário, né? Normalmente, isso deveria ser a DIF, seria apresentada pela própria administradora. Na verdade, ela é apresentada de imóveis. Isso, de imóveis. Uma declaração de operações imobiliárias, entendeu? É, né? Vamos dar o voto, manifestação do conselheiro relator pelo provimento, manifestação do conselheiro Marcelo, com a qual eu também me alinho, pelo improvimento, por conta da precariedade do documento que se apresenta nos autos. Vamos votar, Daniel. Ou a divergência, presidente. Eita. Divergência, presidente. Douglas. Divergência, presidente. Eita, ela. Débora. Divergência. Divergência, Guarito. Ok, senhores, então, passemos a... Esse é o processo do Luiz Alberto Ângelo Gabarito... 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 Então... É... 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 Só vamos dar uma olhada, né? Eu acho que na prova, às vezes, em outros... Ele teve... Em outro ano, ele teve... Né? É... É... Então... É isso... Todo mundo entendendo que esses documentos não comprovam, você mantém o seu voto só para eu registrar aqui agora. É... Se... Como o formador falou com esse recinto dela aí que... Que foi pela administradora que atualmente não está acolhendo esse tipo de situação... Eu poderia acolher desde que tivesse outros elementos. Se você... Se você traz o contrato de aluguel... Se você traz a própria informação da Dimob lá... Se você traz a informação da Diff para saber ó... Recebi mil de aluguel... Tive novecentos... Tive cem retido na fonte... Teve novecentos depositados na minha conta. Entendeu? É... Concatenando essas informações aí... A gente ficaria tranquilo. É... O conjunto probatório... Só isso daqui... Não ajuda. Então me rende os... Os argumentos da turma aí... Dá para o improvimento também. Ok. Entendi. Então, senhor... Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos seria por maioria... Mas por unanimidade... Em razão da... 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 E é sempre para lutar essa mudança... Porque a gente... A discussão é exatamente para isso... Para a gente aprender um com o outro... Então... Vamos... O colegiado está por unanimidade negando o provimento ao recurso voluntário do contribuinte Luiz Alberto Angelo Gabrilli. Marcelo, processo número... 223 da pauta. Por favor, fique à vontade. Todos são iguais desse Luiz? Sério, sim. Todos são iguais. Tirando só... Em um momento ou outro... Uma fonte pagadora... Ou outra fonte pagadora... mas a questão é exatamente a mesma. O conjunto do provoatório é sempre o mesmo. Isso. Ok. Sérgio Murilo firme... Processo 223. Marcelo, fique à vontade. Bateram aí, viu, Carlos? Até fechei aqui porque... São Paulo... Foi São Paulo? Sei lá, deve ser... algum corintiano. Bom, adotou inicialmente com o relatório do acordo recorrido para o contribuinte qualificado aqui. Foi lavrado em 2018 notificação de lançamento exigindo o recorrimento do crédito tributário valor de R$ 281 mil se indiscriminado. R$ 157 mil de imposto de renda, suplementar, multa de ofício e juros. Decorreu o estado do lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual que é pelo contribuinte de 2017 do ativar o exercício financeiro de 2017 no calendário de 2016 quando foram apontadas as seguintes infrações omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes da ação da Justiça Federal no valor de R$ 886 mil com a compensação de imposto retido no valor de R$ 70 mil rendimentos recebidos acumuladamente conforme DIRF não isentos compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por molestia grave por não comprovação ser rendimento de aposentadoria no valor de R$ 70 mil R$ 640 mil o contribuinte apresentou a impugnação com a seguinte argumentação eu indico aqui ele fala que são valores referentes a proventos ele entrou com a ação judicial vencimentos recebidos em atraso em ação judicial contra a União Federal referente a diferença de função são valores referentes a proventos de sua função sendo um rendimento isento e não tributável com base em sua aposentadoria concedida em 11 de dezembro de 97 a DRJ jogou em procedente a defesa houve um recurso em janeiro de 2020 convertemos em dirigência para a autoridade preparadora trazer o dossiê fiscal que foi juntado aos autos foram as 42 a 60 a adição de piso manteve a atuação enquanto contribui a direcionar a natureza dos rendimentos é a licença 10 segundos só que me colocou o carro no computador 10 segundos só um pode ser guardado em me 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 Obrigado. Que é portador de moléstia grave e aposentado, conforme a exigência da legislação. No caso Intel, o lançamento se deu pelo fato das diferenças salariais recebidas não serem provenientes de rendimentos de aposentadoria. Em outras palavras, são valores referentes ao tempo que estava em atividade. O impugnante afirma em sua peça impugnatória, entre aspas, são valores referentes a proventos de sua função. Pelos dispositivos legais, transcritos, para contribuir de ter direito à isenção e comento, são necessários duas condições. Que o rendimento seja oriundo da aposentadoria, segundo que seja portador de moléstia grave. Desse modo, o precatório número tal, como apresentado pelo contribuinte, não deixa dúvidas quanto à natureza da obrigação. É dizer, são diferenças salariais ao tempo que o contribuinte estava em atividade. A questão, então não se pode confundir rendimento de aposentadoria com rendimento recebido por aposentado. Então, afastou esse argumento. A questão a ser enfrentada também é quanto à tributação exclusiva do rendimento do RRA. O que concerne o RRA, de corrente de ação judicial, a lei número tal estabelece o seguinte, um pouco da leitura, nos termos da legislação. Se atentarmos para a redação do dispositivo acima que foi escrito, constatamos de plano que ao declarar o rendimento recebido acumuladamente na ficha destinada a rendimento isento e não tributável, recebido por portador de moléstia grave, o contribuinte optou de forma retratável pela ajuste anual. Desse modo, não há reparo a serem feitos no lançamento, devendo ser mantido quanto à omissão de RRA. Em relação ao mérito sobre a omissão de rendimento, e após estirar a análise da documentação juntada pelo contribuinte durante a fiscalização, e tendo que a decisão de corrida não merece reparos quanto aos rendimentos são tributáveis, e tratos de diferenças salariais não recebidas pelo contribuinte na época da atividade do servidor público. Tal como destacado no precatório de folhas 45, aí abaixo indicado, ele só trouxe o precatório em si, não trouxe a petição inicial, nada disso. O recorrente pretende que seja considerado isento os valores recebidos precatórios após concessão de sua aposentadoria concedida em 97. Consta aqui, né, ele, se não me engano, era servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. E o fato de ser portador de moléstia grave, de cardiopatia grave, que foi comprovado nos autos. Ocorre, contudo, que os rendimentos considerados omitidos no lançamento não consistem por proventos de aposentadoria, mas sim de verbas salariais que não foram pagas em época própria, como expõe o próprio interessado. Não estão abrangidos, portanto, pela isenção e comento. Contudo, a fim de se beneficiar de tal isenção, os rendimentos recebidos do precatório deveriam ter a natureza de valores relativos à aposentadoria, fato que não comprovado. Pelo contrário, verifica-se das informações judiciais do precatório que a ação de conhecimento foi proposta em 93 e a sentença transitada de julgado em 2007. E o trânsito em julgado da execução da sentença ocorreu em 2015. Todos os dados estão nas folhas 45 e indicados na figura item 8 do voto. Aí eu digo, eu aplico a soma a CAF no número 63. No caso dos alvos, há comprovação da moléstia, contudo, os rendimentos não são provenientes de aposentadoria, pois que além de não comprovados com cópia da inicial e sentença, verifica-se pelo torno precatório que a ação foi judiciada em 93 e o contribuinte aposentado apenas em 97. Não há comprovação, inclusive, se tais ervas se referem a eventuais valores vinte e centros durante a ação. Contudo, esse é um ônus do contribuinte. Aí eu nego o provimento a esse ponto. A decisão de piso tratou do tema relacionado à RLA, afastando sua aplicação no caso concreto. Por entender que o simples fato do contribuinte ter considerado tais rendimentos como isentos foi o excluído de ter o direito a essa forma de cálculo do tal rendimento. Ao contrário do entendimento, no caso da IDJ, o caso em questão se trata de RLA. Portanto, o simples fato do contribuinte ter incluído como rendimentos isentos ou não tributáveis não afasta o direito de ter seus rendimentos devidamente classificados e recalculados quando um lançamento de ofício. No caso, entendo que deve ser reformada parcialmente a decisão de piso para que seja contemplada a decisão da igreja STF, repercussão geral, no R614-406. Nesse ponto, adoto como razões de decidir, voto o conselheiro Cleberson. Aqui, aplico aquela decisão da STF, RRA, e no caso dos autos, há informação no próprio precatório de folhas 45 da quantidade de meses a serem aplicados no cálculo da RRA, sendo de 178 meses. Informação que é autoridade. Eu acho que, já citei meus autos, sem problema. Nem merece muita consideração, porque é uma questão já pacífica no colegiado. Presidente, o atribuinte recebe o rendimento que não é decorrente de aposentadoria, embora tenha moléstia grave, não tem essa isenção por conta dessa previsão legal, mas tem a possibilidade de aplicação da litra e tabela vigente à época que corresponde a cada parcela que compõe o montante recebido acumuladamente. Senhores, alguma consideração adicional? Daniel, como vota? Sem som, Daniel. Desculpa. Acompanho. Rodrigo? Presidente, a gente já tem julgado algum caso parecido com esse, tem alguma orientação diferente da PGFN, falando que mesmo os rendimentos que não eram de aposentadoria, mas recebidos... O que a gente tem é que se por um acaso ele estivesse recebendo valores depois acumulado, então era depois da mulher, o cara é aposentado e pega moléstia grave. Em janeiro, mas ele já é aposentado há dois anos. Em janeiro ele pega moléstia grave qualquer, passa a ter direito à isenção. Quando chegar num determinado momento, se ele recebe uma aposentadoria acumulada, que pega esse período anterior, ela continua sendo rendimento de aposentadoria, embora tenha sido antes da moléstia, você considera o momento que recebe. Beleza, agora eu entendi a diferença. De fato foi isso aí que você está citando. Então... Vamos votar, Rodrigo. Eu acompanho, eu não estou. Douglas. Guarita, campanha, Douglas. Só uma ressalva aqui, do barulho lá, não deve ser corinthiano, não. Não, não é não. Mas acompanho. Eu pensei até que o Guarita dirigiu um padeiro. Eu ia desamassar os carros lá, tentar salvar alguém. Vamos lá, senhores. Débora. Oi, presidente. Eu acompanho. Sábio. Acompanho. Perfeito, senhores, então acordam os membros do colegiado. Já nem sei qual era o número. Por unanimidade, votem da provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o recalculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devido a cada parcela que integra o montante recebido com o landamento. Senhores, vamos dar uma paradinha de dois minutinhos, pode ser? Camila, por favor, você poderia parar a gravação? Ok, gravação encerrada.